Não sei que build, vou fazer essa aqui, foda-se. Pode dar merda? Pode! É provável? É provável! Eu ligo? Eu não ligo. Acho que é um... Eu acho que é uma build do Morp. Rushada. Eu acho que é um ADC no mid e o Baron deve ser solo. Ou o Eman já solo. Bro, baby! Ou ADC ela solo também, né? Foda-se. A merda é que essa skill da terra não é pela parede, né? Porque ela não vai. Eu não tinha colocado pra dar pra fazer isso? A 3, dá pra colocar mais a 2, não. Oh, sorry! Tá, o Anru é solo, então é o Baron mid mesmo. Eu acho. Ah, eles comeram com o de uma SCAD ali já. É um Morp. Ó, ó, ó. Matou, matou? Usaram o Shell. Não tá fazendo tensão, viado. Holy shit. Eu não vou pegar, cê sabe. Foda-se também. Peguei! Caralho, deu tempo. Não sei como deu tempo. Já passou... Passou 3 horas depois, eu peguei a porra do paciente. Olha o que que o wave horroroso, meu. Meu Deus do céu! Ah, cara, se eu fosse eu teria ido direto pro Red, tá ligado? Ficava lá. Cara, acho que ela tá me focando, deixa eu ficar porra da wave. Beleza. Boa. Os dois carros são uma runa. Não é pra somar um Aquiles na região. Ah, 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 ah. Ele gastou Blink, a 2 e a 3. Tá, a gente só tem isso mesmo. Por enquanto. Tá bom, tá bom, tá bom. Filho da puta! Filho da puta! O que que é isso aqui, filho da puta? Truta! Não! Eu morri! Eu defendi você! Agora save-se! Que aim mais sensual que você deu. É que eu tava com medo. Cara, que cooldown longo é esse? Eu preciso da minha botinha de cooldown. É bizarro, velho, o cooldown meu. Eu vou gastar as duas skills pra dar click aqui. Vou gastar as minhas duas também. Corre, caralho! Corre, caralho! Aê, limpou a porra! Relaxa então, late game, fião. Esses caras vão evaporar, mano. Eu vou ultar esse Janus pra nem... Não Janus não, esse barão. Nem tempo de usar a porra da Silva. Perdão. Tem um pouco de Silva aqui por um momento. Eu não sou apenas um deus. Não, eu sou muito mais. Muito mais. Como ele tá nível 4, esse cara usa hacks? Ah, minha unha acabou, viado. Puta, pariu. Acho que não foi. Acho que eu mato, hein? Ai, ai, que dano da porra. Só piscate. Morre também. Você acha que eu morro? Eu sou um multi-mortal, caralho. Ah, tá. Tirando aquele jogo que eu fiquei um barra 11, mas... Eu lembro, né? Eu fui sniper em minha defesa. Tito, você tem um hoot assim nele? Espera, espera. Ai! Você dá um hoot, eu mato teu arco. Eu vou dar bait. Vou dar um back aqui. Ah, eu avancei só pra dar back. Ah, meu Deus. Ih, ele nunca caiu no bait. Oh, oh! Você tá caindo, ele tá caindo no bait. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vai! Futou! Toma! Você nem precisa do gank, filho. Eu solei o ra... Ai, ai, ai. Já tomei, já tomei. Não, eu tô comendo ao quando chegar. Ah, tá certo. Vambora. E eles o beats ainda, esse boboca. É, bobocaão. Fiz você ter confiança, cara. Nem precisou de mim, olha só. Isso aqui é um jungle, velho. Incentiva pra você sentir confiante. Tomé, você quer fazer uma brincadeirinha ali na duo com essa vida aí? Ah, mas eu vou morrer. É, vambora. Deixa que... Eu ia, tipo, eu vou morrer, mas eu tô indo. Mas é que você tinha ult, tá ligado? Se desse bom, ele acha que a gente vai matar todo mundo, mas... Vamos voltar base, mais importante. Ah, quando eu tiver blink ult, aí sim que vai ficar... Ah, vai que não vai. O bom é que sua 2 consegue trocar duas vezes minha ult. 3? Ou 3. É 3 isso que proc, né? O dano do meio e o dano da passiva. Não sei. Caralho, portalzão, fudeu. Não tem mid camp. Caralho, portalzão, fudeu. Ma inf, ma inf. Conhece todos os spots. Caralho, o Ahur tá comendo. O Grand Master fudendo com o nosso... É Grand Master, né, velho? Com o Rick Tronto, como é dele rotacionar, viado? Poxa, o cara é Grand Master. Se você me ajudar, a gente estupra ele. Não, estupra ele é feio. A gente dá uns tapinhas. Tapia no bumbum que é gostoso. É... Não pode falar estupro. Estupro é uma palavra feia, acho que eu também. Cadê o Quang? Ele veio no mid de calor e nunca mais. Jogo marcado pra daqui 26 minutos. Abraço, que? Que jogo? Discord, Discord. Por que algumas notificações aleatórias do meu Discord apitam e outras não? Tipo, qual? No meu celular, Diego, tipo... No meu celular nada apita. Só mostra que alguém me mandou mensagem. Ali, ó. Aquele cara ali, eu acho que tomei. Ó, ó, ó. Só? Porra, gente do... Calma, porra. Tudo no seu tempo, porra. Tudo no seu tempo, porra. Tudo no seu tempo, porra. Eita, ele está louco. Ele está louco. Uh! Oh, damn. Errei tudo. Oh, meu Deus. Ah, ele não... Por que que ele... Meu Deus, ele é um Deus. Ele é Grand Master também? Não sei. É muita mecânica. Eu não vou nem entender. Ai, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, velho. Não tem como te ajudar. Eu não tenho nada. Tô vivão, tô vivão. Acho que não. Ela não tem mana. Ai! Uhu! Deu bom, deu bom. Vou fazer o meu burro. É muita mecânica, gente. É muita mecânica. Eu não entendi por que que ele te lutou. É por que que você é um zubi. Cala a boca, velho. Cala a boca. Cala a boca. Não sabe de nada, velho. É que eu... Também não sei. O Barão é um zubi? Nem, né? Acho que nem tinha, na verdade, né? Acho que o Barão foi explodido muito antes e, pô, Deus. Eu tô com medo de fazer speedcamp, mas eu quero fazer. Foda-se. Mano, ele tomou o Brock da tua ult na minha ult. Você sabe que é isso? Sim. Foi um insta-burst. Tipo assim. Tchau. Mentira. Tô aquele Angul. Tá level 8. Ah, tô level 7. Foda-se. Ah, ele ia solar, agora tomou gank. Agora vai reclamar com você. Ai, Barão. Desculpa, não tenho bits. Eu vou tentar trollar esse Barão alguma hora nessa partida. Tipo, ele vai ultar, eu coloco a parede na minha frente e não sou puxado, sabe? Que lindo que foi isso, Jitomei. Que lindo que foi isso, Jitomei. Eu não vi, desculpa. Tem que ter replay. Tem que ter replay que eu vou mandar pro Luke. Meu predict no Wong Kong invisível com a ult. Caralho, aquele zinho tá passando mal, viado. Ah, ele foi se matar depois que eu já tinha feito uma boa. Foi. Foda-se. 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 Caraca, o cara tava com um baixo de vida e ia manjar ele junto. O maluco tava com uma shotinha de vida. Não, shotinha não. É feio. Um peidinho. Peidinho não é feio, né? Uma shotinha não pode? Uma shotinha é feio? Não, falaram uma shotinha. A gente não falaram. Tô usando essas palavras pejorativas. Machista. Não, você tem que se tornar uma pessoa mais family-friendly do Cadras. Lembra? Você não pode. Ah, eu falo muito palavrão nos meus vídeos. Você não pode falar palavrão. Não pode. É isso. Tem que se educar. Naraco, 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 vai dar. Vem cá, Naraco. Ele tomou, hein? Ai, caralho. Eu tô debrando até eu, velho. Um barão, um barão, um barão. Vira no barão. Vira, vira. Ai, minha 1. Essa é a 1 da terra. Eu voltei a ult. Você acha que eu voltei nela? Foda, voltei. Bate quatro vezes nela. Caramba! Procou a minha ult com a sua 2. Ah, ela não é louca de vir pra cá. Obrigado, Zorig. Ah, não é nem louca. Voltou pra dor. Alquanto... Não, eu tiro 300 de dano dela. É que foi minha parada. Não! Ela deu back na hora que minha Taze ia parar o back dela. Que pariu, que dano foi easy, velho. Não, eu espero que... Não, não é que o jogo dura até o late game. Uma run numa... Ah, tem dois Glamath lá. Eles não mandam F6, né? Óbvio que não. Vem logo, porra. Mandar uma Divine, né? Por que porra? Depois daquela cura... Eu não ia fazer Divine, mas eu vi a cura do barão junto com a da... Se eu fizer Divine, eu não me torno inútil em fazer qualquer anti-healing. Mas tudo bem, né? Por que o povo faz detox? Que tá ligado? Fica dando auto-attack? Pofa, eu não achei que ia ser insta-clear. Eu ganhei onde de XP. Acho que é do minho pequeno. Ah! Ai! Essa aí! Essa aí! Toda uma baladeira! O portalzinho trolhos! Gank! O gank não pode parar! O gank não pode parar! Fode a SCAD! Não, foge não! É... Bate na SCAD! Bate! Ó o BUSH! Tem um maluco atrás aqui, ó! Ele... Nossa! Ó o outro ali, ó! Ó o outro aqui, ó! A minha ultima bateu muito neles. Slow? Não tem nada! Tô tendo um cooldown nesse cooldown ao longo da porra! Pera aí! Ah! Hahahaha! Hahahaha! Por que tem uma rua aqui, fiado? Como é essa? Caralho, tá sem... Ótima! O maluco matando ali! O maluco chutou até! É, o cara manda... O cara manda o ataque da Goldfield enquanto a gente tá aqui, tipo... É, mano! Ali? Fiz, eu vou limpar sua wave! Fazer seu speed! Não! Ué! Acho equivalente o mal wave por um buff! Não faz, ó! Fazer um mid-camp! E me desligo nesses speed! Provavelmente! Hahahaha! Vocês nunca tiram a farm de um Janus, filho? O Janus tira o farm do time! Rouba o farm do time inteiro! Mas vocês não roubam o farm do Janus! Que bem! Tem head, será? Olha esse hatimã! Sai! Sai! Sai do meu head! Eu nem ouze! Ted-nosh! Bobão! Fica, Shitto! Shitto! Fica, Shitto! Fica aqui, Shここ. Tô vendo nada, tem uma onda na minha cara Ó, tava vendo um Anru pra cá Ele é Grandmaster Caralho Meu Deus, eu vou ser solado Tô com medo agora Só o detalhe do Grandmaster me assustou Legitimo ainda Aí, ele tá lá, olha o brabo lá Portal Beats Fui muito longe, time Eu fui muito longe, time Morre mesmo, morreu O freio não, 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 não Deixou, não funcionando Oi Eles o Beats e hoje Ih, Narak morreu Narak O Portalzinho pra você se fuder aí O Portalzinho pra você se fuder Tá ligado, se eu ia atrás Se você tomar no c** Ai Ih, olha essa cura do caralho Não, o Alcone falou assim, foda-se o Janus Eu vou focar o Hercules Me tira Opa Ute, Ute dele, hein E sem escape Opa, opa Um inimigo Não poderia lidar com a nossa celebração AHAHAHA GRAMASTER FALSO AHAHAHA Ai, que brato demais Esse GRAMASTER A gente faz junto Caralho, vai dar ruim Ai, deu ruim O que? O que? O que? O que? O que? O que? Dei a volta na parede Dei a volta na parede Matei ele olhando pro portal AHAHAHA GRAMASTER FALSO Falando comigo, filho da p*****, tu viu isso? Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi O cara somou 500 Na minha 2 E 370 Na minha ult Gostoso Acho que pegou as duas paredes É, pegou as duas paredes É, pegou as duas paredes Aqui, né? É Ah, f***, soltei no mid Ah, não O console river eu vou fazer Fodi uma aí Emoji aí Tava aí na junk Lá do speed Eu peguei em panko álcool aí Ah Não vai não Piu piu Eu entrando na frente Não deixando ele, tá? Piu, filho Tá fora também O cara tá cheio da sword, viado Holy shit Piu Falou Ele indo embora com o caixãozinho dele Ah, cura dele Ou não, não deu tempo Só o meu HP Tem um raid na cena Kishi também Boa sorte, ó Naraku pega Duregui, Naraku não dá certo Eu vou pegar esse raid Vou embora agora Caralho Olha a cura que o A cura que o Naraku teve ali Você não precisava ficar Era só o raid que eu queria F*** A cura que eu ia pegar Risos A cura que o Naraku Hahahaha foi para o lado errado mas beleza ai você não me acertou viado não pode parar o saco ainda é um ponto do nome em mim falou beleza o jogo em português não consigo ver o que minha ult faz da terra beleza o que que aquilo ali maluqueira soa lagude ali tá solando tá full life ainda ela ela tá batendo e cancelando ela tá batendo e cancelando que porra é essa eu estou disponível na minha ult vou matar a sua olha o scudson solado agora oi oi não tem dash ainda caralho eu estou disponível até eu mesmo tanto que eu estou disponível oi a minha ult procurou de novo parece que é só sua dois que bate e o cara desaparece o cara sobe eu estou chegando eu estou chegando ela não bate muito, ela tem defesa ai 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 a a a meu ó oi Não me importo falar Não me importo falar Tô com saber todos os portais do mundo O que que é isso? Não, eu sabia só que não deu tempo Porque eu tava muito pressionado ali pra fugir Tem que fazer a gold eu acho Não funciona, eu ia fugir muito no estado Porra, me deu um tout também Ele é grand master filho Caralho O grand master me deu um tout? Bate também Estupra Não, bate na puta Ai, ai ai ai, ai ai Para Que porra já Ai f*** Espera com um all point que vai pro dono em você Mas o a manja É que eu sei que o A manja só pode fazer Mas eu não soube o que ela podia fazer Dez segundos ULTIMATE READY Level 19 9 e ting acho que preciso de mais fichu pra ficar trancando esses caras a ult kachapau ai pô somendo invisível aqui aaa não acertei ninguém acertei a gold só que deu imune eles vai ser falado ali ultimate is ready pô josmino pô mais card aqui full life pô olha o kachapau tá lá longe não sem gold? sem gold sem gold opa pra cá pô tiro da puta ta bem longe da gold ela destruiu meu pilarzinho quanto que é jamã? 1900 cheio de pingem de crono o jogo tava pra aí né agora deu uma broxada parece tava muito insano eu sou hércules seninha se quiser eu estar só quero tomar gold dinheiros oh kachapau ai no mid em oh kachapau usei fi pode confiar bota a prisão bota a prisão se não não kachapau usar ninguém tem um arde aqui ah eu errei esse card é que cês recuaram ai o kachapau tava pra frente pq vc vira nele porra pq 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 eles ou bids ele lutou? ele morreu? tem um arrolin nossa o titulo fodeu muito aaaah fodeu pra caralho mesmo aaaah bucetinha não pega mais não um jano de doom orb não tem como alcançar não caralho eu tomei 900 vai tomar no meu cu isso corre narako ó tomo o taunt caralho narako tomo o tauntzera foi quem que deu tauntzera? a skaja aaaah peraai peraai abriu o portal hein vc a marksman CHRIS agarro eu preciso de teamfight vou botar nos 5 e voando nele pra trocar minha ult cahaj não toma dano vea torna dp o kach não sei se se em susson não faz Você quer coisa de procar dano, Tito? Olha aí. É sério? É uma skill na tua ult ou pro com a tua ult aí, velho? Ai, buceta. É uma skillzinha que quem tiver com a tua ult vai tomar... A música que eu tomo a minha vida inteira também, tô ultando, tá bosta? Você tem que só brincar e ultar, velho, e fazer o combo e sair de uma vez. Você não pode ficar, não. Voltei. Que é aquilo ali? É, que é isso aí? Que é isso aí? Calma aqui também. Pô, você vai manjar putados com a vida. Uh, fuck! Timmer! Nããão! Tão! Obviamente foi minha velocidade que te ajudou ali, né? Não sei, eu não sei. Eu só sei que alguma coisa aconteceu. Foda-se. Tancar a ult da baramba. Esse maluco tá pulando, velho! Ah, não! Tancar a ult. Tá. Oi? Ó, uma conta sem ult. Esse enrolo não pulou não. Arrgum! Ah, o reliz do caralho velho! Boa! Tá sem ult, o naracos, o cara tá sem ult, eu tô em mim aqui agora. Boa porra. Pega e cê errou. Que? Ih, caralho, ih, caralho. O maluco tá correndo da speed, velho, caralho. Cadê meu Kronos? Eu preciso de cooldown nenhum. Ah, não tô porra boba. Pronto, agora eu tô de Kronos, caralho. Ficando shit de wide, viado, holy shit. Ah, mas se meu portal tivesse pego nele, teria dado bom, caralho. Relaxa, relaxa, agora eu tô de Kronos. Red Buff, não usa sumir. E o que eu vou fazer? Acho que vou fazer um item de Painting, ó. Precisa não, né? Tipo, tem time só, irmão. Fazer Desolation, acho. Desolation ou tá ruim? Eu vou fazer Desolation no lugar da bota aqui. Pra ficar foco down. O que cê acha? É tipo, se eu fizer... Ah, não preciso desol... Ah, não sei. É tipo... Você tá foco down? Tô. Não preciso... É, só não... É, só não... É, só não... Só dá pra pé, hein, tá ligado? Luta lá. Luta lá. Olha lá, tá ligado. Ajuda o nosso time. Puta aí. O barulho da host dele nesse skin é legal. Ai, deu! Ai, deu! Ai, deu! Tá ligado no... No... No básico. Tá meio a descer, né, pai? Ah, morri! Nossa, se tivesse... Ele cair no portal na hora... Eu fiz desolation em 6 segundos. O cara morreu, eu acho. Ou não. Morreu, boa. Mano, Al Kuang não existe, velho. Ele só... É, Al Kuang da T-game. É, Al Kuang da T-game. É, Al Kuang da T-game, né? Ah, tem daqui de sinensessauro? Fih, calma aí, filhão! É, como que essa... Um dele não pegou no Al Kuang? Eu tá funk? Ah, eu tomei um K do Caldinho também. Puta que pariu! Caralho, tá no minhão buffado, guys. Tá no minhão buffado. Ah, será que eu peguei aquele Radiatempo? Ah, o Ratman vai pegar. Eu vou fazer o meu... Meu... O Gemo da Alma também. Caralho, eu defendi todas as waves buffadas. O Janus é muito idiota. Eu fui de dar... Dar um daninho só pra atacar no Orbe. No Xamarin, quer dizer. Ah... Anel do Xamã. Tem loot. Como é que tem? Ah, volta aí. Ah, no Barão. Ah, ele usou a Aegis. Vai tomar no cu. A Aegis... Bida da Aegis do Barão. Ah, velho. Eu ia dar um dano nele com essa porra do Aegis. Ah, velho. Eu ia dar um dano nele com essa porra do Aegis. Olha a merda do Dano. Olha a Alva aí. Ah! Um Barça deixou 500 mil dano de mim. Ah, esse Barão é assim ativo. Ah, o. Out do Barão. Bidz do Arrub. Time! Tão querendo comer o meu cu aqui! Tão querendo comer o meu cu aqui! Escada, sem vida! Eu tô sem skill! Vem back! Vida escada de novo! Toda hora tem alguém ativo, velho! Que porra é essa? Tão guardando pra mim, filho da puta! Pra lá e não vai! Eu não podia! Eu sabia! Caralho! O cara desapareceu! Ah, que sem graça! Eu queria fechar build! Mano! O que tu deu de dano? Eu tirei 667 na ult, 282 no Soul Reader, e o resto saiu! Mano, o cara sumiu! Mais de 1 no canal só não! Te deve ter! Caralho! Ah, os caras devem ser sem precisar, velho! Não tava tão perdido assim só por causa de 3 mortes! Que isso! Ah!